Vida Fonte de mel Dos olhos de gueixa Caboque em máscaras No choque entre o azul Do cacho de acacias Luz das acacias Você é mãe do sol A sua cor É coisa tão certa Beleza esperta Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda Mais Que demais Você é linda sim Ondas do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda Sabe viver Você me faz feliz E esta canção É só pra dizer Linda Linda Ainda Você é forte Dentes e músculos Dentes e músculos São mais belas São mais belas Do que você Mulher 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 das estrelas Menina de estrelas Menina de estrelas Digo o que você quer É linda 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 Mais Você é linda sim Ondas do mar Ondas do mar Do amor Do amor Que bateu em mim Por onde você Por onde você for Que a sua beleza fique Que o seu sorriso Encante Porque tudo que você é por fora É reflexo Do que é por dentro Isso faz de você única Isso faz de você Tudo Linda 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 O Linda clock Linda Linda O que é isso?